Olá galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Gusmão para o 34º dia no Travian. Deixa eu confirmar só aqui. Eu sempre esqueço o dia que é. Ontem foi o 33º, hoje é o 34º dia no Travian Internacional 2. Como vocês viram ali, eu estou gravando todo dia. Vejam aqui, aqui em conteúdo, todo dia eu estou gravando um vídeo. Então dia 33, 32, 31, 29, 28, 27. Quando pulo aqui, do 29 para o 31, é porque foi feito um ao vivo aqui. Aqui, jogando o Travian Ao Vivo dia 30. Então, quando pula um dia no conteúdo, é porque esse dia eu fiz uma live. Então, todo sábado tem a live, às 8h30 da noite. Beleza? Vejam aqui que o canal, ele está com 479 inscritos. Então, pedi para vocês aí darem uma força para o canal estar crescendo. Olha aqui, tem um dia aqui que teve 206 visualizações. Então, eu tenho aqui diversas estatísticas aqui. Já deu 3.600 visualizações. Está melhorando, está aumentando aqui. Tempo de exibição, 257, 25 inscritos. Não é todo dia que o pessoal se inscreve. É porque o pessoal assiste, mas acaba não se inscrevendo. Então, pedi para vocês, se inscrevam aí para dar uma força, para crescer o número de inscritos no canal. O YouTube tem umas regras aí para monetização. Esse canal não é monetizado. Então, se vocês gostam do Travian, gostam do canal, dêem uma força aí para que eu possa monetizar esse canal e estar continuando a fazer vídeo para vocês. Beleza? Eu criei um outro canal que eu vou colocar a parte de Minecraft. Então, aqui eu só vou deixar Travian daqui para frente, né? Os vídeos de Minecraft é um outro canal que eu criei, que chama Headstonecraft Miguel. Que o Miguel é meu filho, então ele ajuda nas gravações. Coloquei o nome dele ali, Headstonecraft, tudo junto, Miguel. Beleza? Então, dêem uma olhada aí, quem puder se inscrever, eu agradeço. Aqui então, pessoal, na aldeia 1, eu estou aumentando o celeiro e o quartel. Aqui fora já está tudo a nível máximo, nível 10. E, por falar nisso, a dica de hoje é como mudar a capital de aldeia. Essa aldeia aqui, por ser a minha primeira, ela vem como capital. Eu quero que a minha capital seja a G3 agora. O que eu preciso? Eu preciso ter embaixada nível 1 e palácio. Então, eu já tenho palácio que está indo para nível 8 e já tenho a embaixada nível 1. Então, eu vou clicar aqui em palácio. É bem simples, ó. Faça desta aldeia a sua capital. Aparece isso para mim. Aí eu vou clicar aqui. E ele pede aqui, ó. Por razões de segurança, você deve digitar sua senha para alterar a sua capital. Se escolher esta aldeia como capital, a capital antiga perderá todos os campos de recursos com nível superior a 10. E a cervejaria e pedreiros serão demolidos. O grande quartel e a grande cavalaria também serão demolidos na sua nova capital. Então, eu não tenho nenhum campo de recurso acima de nível 10 justamente por isso. Eu não gastei recurso aumentando o nível, pois eu sabia que essa daqui ia ser minha capital. Então, eu vou colocar aqui a senha, mudar capital. Esta aldeia será a nova capital em alguns segundos. Então, eles estão atualizando. A partir daqui a pouco, vai ser a minha capital agora aqui, tá? Vamos ver o que eu completei aqui. 53 pontos. Vou coletar um dia de conta plus a mais, ó. Coletar recompensa. Por isso que vale a pena estar completando pelo menos os até os 50 pontos. Aqui eu mandei os ataques. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que tem que ser observada. Eu dou sempre uma olhada. e aonde eu, por exemplo, aqui, ó, consegui uma boa quantidade de recurso, eu mando... Só que aqui é G3, ó. Lone Ranger, enviar... Opa! Agora é da LTX, o que que é isso? O que que é isso? Eu tô tacando uma da LTX. Deixa eu ver que aldeia que é essa. Natares da aldeia Lone Ranger. Como assim? É Natares? Tava escrito Natares da aldeia Lone Ranger. Então, eu preciso tirar, ó. 841. Eu tenho que tirar da lista de farms. A pessoa tem que me avisar, né? Era Natares, ó. 841. Cadê? Aqui. Quando muda o nome aqui pra mim, é porque... Não é mais aldeia Natar. Cadê 841? Eu acho que já foi, né? Não tá aqui. Eu acho que eu já tirei, então, da lista de farms. Não me lembro de ter tirado, mas... Será que é o DI nativo aqui? Bom, enfim. Deixa pra lá. Depois eu vou dar uma verificada. Porque... Essa daqui, ó. Ah, mas aqui faz tempo já. Bom, enfim. Não tá aparecendo mais. Deixa quieto. Tá vendo? Tá aparecendo aqui que eu tenho relatórios. Marcar tudo como lido. Agora sumiu. Não sei por que. Tava aparecendo lá. A minha aldeia 1, então, eu tô aumentando o celeiro aqui... Pra nível 20. E vou começar a aumentar o quartel e a cavalaria pra produzir tropas mais rápido. Eu tenho aqui 2.600 de cereal. Então, dá pra eu produzir bastante tropa aqui ainda. Tô aumentando aos poucos. Vou aumentar bem esse rechepe. Pra eu ter uma tropa forte aqui. Na aldeia 2, eu tô com a padaria indo pra nível 3. Deixa eu ver se eu consigo colocar pra nível 4. Deixa eu ver aqui. E aqui. Deixa eu ver como é que estão as produções aqui, ó. 1.050, 2.156, 1.050 e 1.060 e 1.060. A menor produção minha é cereal. Então, eu preciso dar uma força aqui no cereal. Então, eu vou... O que que eu vou colocar agora? Deixa eu ver. Vou aumentar aqui, ó. O campo. Pra nível 8. E na G3, eu estou com o palácio. E com o moinho subindo. Porque eu quero treinar bastante tropas aqui. Por isso, eu tenho que aumentar a quantidade de cereais. Deixa eu ver aqui se já passou. Tá vendo aqui, ó. Quando fica azul, é porque eu não posso mais aumentar o nível dos campos. Não estava azul porque era a minha capital. Agora, está azul porque não é mais a minha capital. A minha capital agora é a G3. Tranquilo? Então, eu consegui mudar a minha capital da G1 pra G3. Vou aqui no mapa. Vou ver como é que estão esses campos aqui. Esses oases, né? Desculpa. Pra eu mandar o meu herói atacar. E conseguir um pouco de recursos matando esses animais. Não posso deixar o meu herói aqui muito tempo parado. Em 25 minutos ele ataca. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Acho que é algum bug, ó. Relatórios, novos relatórios, dois. Mas não aparece pra mim, ó. Eu vou apagar tudo. Zerei ele aqui, ó. Pra ver se sai esse bug aí que está com um bug meio ruimzinho. Pessoal, então é isso. Hoje é quarta-feira. O vídeo de hoje eu queria mostrar como é que estão as minhas aldeias. Vejam aqui como é que já está. Os meus pontos de cultura quase chegando aqui pra fundar mais uma aldeia. A minha aldeia 4. Por isso que eu estou subindo meu palácio até nível 10. Vou subir ele até o nível 10 pra que eu possa treinar os meus colonos. E pretendo colonizar aqui em cima. Por aqui, pra que eu possa pegar alguns oásis de cereal. Estava incomodando um pouco esse jogador aqui, ó. Eu não sei se nós temos pacto de não agressão ou alguma coisa com a Oror. Porque ele tem duas aldeias fortes aqui, ó. Oslo, Tronsi e Alessunde. Eu não sei se vou ter problema com esse jogador se eu fundar minha segunda aldeia aqui. É a segunda não, a quarta aldeia, né. E começar a tomar conta desses poços aqui, ó. Desses oásis de cereal. Esse daqui eu preciso dele pra minha crop 15. E eu vim justamente pra cá porque eu queria ficar próximo desses oásis de cereal. Então provavelmente vai ter alguma treta aqui com esse jogador mais pra frente, ó. Aldeia 3, ó. De Raul, gente. É o mesmo, ó. Esse jogador já tem um monte de aldeia aqui próximo, ó. Aldeia 3, aldeia 4, aldeia 2, 3, 4 e aqui é 6, ó. Então esse jogador... É, aqui eu tenho um da LT, um companheiro aqui da LT. Tem outro da LT. Eu vi aqui por aqui, tem mais da LT aqui próximo. Ó, aqui é tudo LT. Desses ali, é tudo ele aqui, ó. Então eu acho que vai... Se eu precisar de ajuda, aqui tem LT também. Então, se for necessário... Eu acho que dá pra brincar aqui, ó. Tem bastante da LT próximo a mim aqui. Não é tanto assim, né? Mas... Vamos ver o que que acontece mais pra frente nesse jogo, ó. Mais da LT aqui pra cima. Então é isso, pessoal. Hoje por hoje é só. Agradeço aí a participação de todos. Peço que se inscrevam no canal, quem não é inscrito. Deixe o seu like. Comenta, compartilha. E ajuda a gente a crescer o canal pra que possamos fortalecer o Travian aqui no Brasil cada vez mais. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.